E sobre ser, bora acompanhar mais um vídeo do canal minha gente, a partir de agora da nossa festa de fevereiro aqui de Acajutiba Que começou com as incubadas, as incubadas foram pra avenida minha filha Sistema VIP Se você é VIP, seu lugar é aqui Olha Jobson, a incubada me deu o caneco Obrigado Por nada Um brinde a nós Um brinde a elas Um brinde a nós Em cima deles Eita, cabronco da peste Mulher, vem cá, pra nós mostrar seu lookinho O que o pessoal achou do seu lookinho quando viu na rua Deu um giro pra gente Todo ano eu arraso, todo ano Todo ano você arrasa? Por que não arrasou nesse? Que filha do cabronco É inveja, é inveja É porque é invisível a pontinha, mas botaram já Minha filha solteira ou casada? Namorado Não, e hoje? Namorar é no dia a dia, hoje você é uma outra pessoa Sim, hoje eu tô casado Hoje tá casado? Não, graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você tá casado com quem? Com um copo Amigo que você não era casado? Era, mas separei, agora eu tô com a caneta Por quê? Não dá certo não Melhor viver com o caneco na mão pra jogo do que viver casado? Verdade, é melhor o caneco pra jogo E os peitos pra fora? Você é moça, porra Tô gordinho, tô gordinho, tô gordinho É gravidez? Sete meses, sete meses Quem é o pai? Não sei não Ele Mais ou menos Negão Só largo o teto Tincão, como você sabe que é de gringo? Coisa brava Como você sabe? Coisa brava Formado E você vai até que hora hoje, velho? Ah, quando acabar, pai Eu quero ver a incubada Eu quero ver a incubada fazendo carreirinha de jogador, bora As incubadas são jogadoras, porra No dia de hoje, você usa o seu nome original ou você usa outro nome? Meu outro nome Qual é o seu nome hoje? Gabriela No dia a dia você é casado? Esse é verdadeiro Aí você me complicou No dia a dia você é quem? Yuri E hoje Gabriela Com certeza No dia a dia Yuri é casado com quem? Com Gabriela Gabriela? Cadê Gabriela? Oi Aí hoje passou Gabriela pra Yuri É Tem medo não de perder Gabriela? E vez em quando tem um, né? E aí mesmo, né? É legal Assim, né? É Gabriela assim, solta, sei lá Pô, já tem que ficar ligada Caneco na mão E se Gabriela perder o caneco, você faz o quê? Não perde não Perde não? Na hora de se arrumar, a mulher ajuda? Com certeza Aí a mulher ajuda e ele vem se divertir, mulher Deixa eu ver, olha aí Água, por que deixou em casa? É o quê? Por que deixou em casa? Guardado pra ela Devagarzinho chegou na festa Nem a amuleta empatou Não Uma festa maravilhosa e linda Com a tradição ali a Cajutiba Tem que vir até Moctolano pra gente ver e precisar A festa maravilhosa Agora com o Heitor Costa que é parado, tá de boa E na hora de sair na avenida, no trio, o senhor vai também? Vamos devagarzinho do lado pra evitar E tá tudo certo? Tudo certo Gostei, é isso aí Quem lhe prestou o batom hoje? Minha mulher Eita No dia a dia, seu nome é como? Joilson E hoje? É Joilson Ai, Joilson Ela gostou Faz o quê da vida? Jogo bola Dança também? Dança Joga bola profissional, ganha dinheiro, joga isso? Ganho Você consegue pegar quantas bolas de vez? Hã? Não Nada e dá duas Fora Que nada Pega não? Não Mas você nunca foi goleiro não, foi? Não O cara que joga a bola tem que ser goleiro uma vez na vida, porra Deus me atacante, só empurra as bolas pra dentro Aham Que bigodinho sacana, porra Eu gosto de curtir a vida, igualmente tô aqui, ó E tu é de onde? Crisópolis Só curtir a vida, faz mais porra nenhuma Faço sim Faz o quê? Tomo cerveja Disparador de alarme Abridor de lata Eu vi que você é mesmo, abridor de lata Já abriu quantas hoje? Eita, já abriu quantas? Ainda é a terceira Ainda É Mas o dia promete, né? Claro Carreirinha de jogador, porra, bora Carreirinha de jogador, bora Faz o quê da vida, você? Nada Nada, né? É vagabundo, é você? Vagabundo, não Aqui todo mundo vive de boa família De zero e boa Faz o quê da vida, menina? Bebê Vai de onde, menina? Crisópolis Bahia Só bebe, menina? Trabalha não, menina? Não Não, e como é que bebe? Ali, ó Vai, locutor Diz que eu estou Eu, locutor Ando, cachaça Em a cajutimba E tá tudo certo? Tudo aquele jeito Eu tô perguntando pelo locutor O locutor tá bebendo? Vai bem E você, meu filho? Gostei do lookinho Uma voltinha pra mim Dê, ó As incubadas é caprichadas Elas se capricham Curtindo a melhor festa da Bahia A melhor festa da Bahia As incubadas aqui Qual sapato que dominou? Ficou legal Crocodilo 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 Ah, porque é a brabocha É da lacoste Aham Sapato da lacoste Se botar o dedo, morde Cuidado pra não perder o dedo Eu tenho medo Cuidado pra não perder o dedo Já perdi, tá podre Faça chuva, faça sol Minhas amigas Não deixa de vir, né, mulher? Tô em todas, meu amor E aí, nós começou Meio dia E vai até que hora, hein? A mais de 8 De hoje em diante É 12 horas de show Top Se for até amanhã de manhã Tá ótimo É hoje que só acaba amanhã Com certeza Né? Porque assim Hoje, 8 horas Tem a última banda Aí mais ou menos Começa 8, né? Então a última banda é 8 horas E aí, eu acho que vai até meia-noite Mas pra lá Puxa o trio, motu Que agora é com 8 costas Na nossa festa de Acajutiba Festa de tradição, velho Foi festa de tradição Na região Você tá invadindo todas Isso é legal Top Graças a Deus Pela primeira vez Eu agacei em Acajutiba Parceiro genio do Gózaí Primeira de muitas Tá virando rotina Aperto de novo Que arrepiai, vai Ai, que delícia O verão Me diga um negócio Trio A energia é diferente do palco Mesmo sendo o trio parado Com certeza Com certeza Totalmente diferente Tocar em trio Tocar em palco Eu mesmo sou muito fã Hoje vai pegar fogo aqui No trio Twister A energia dos baianos, né, velho Tava falando Não tem povo igual a Bahia, não É outro Tá pegado A rocha aqui é outro Tá pegado Em porcentagem Quantos por cento Dos seus shows São na Bahia? Hoje, hoje em dia É 90% Aí Tem que respeitar Nossa Bahia, meu filho Ó Da última vez Que a gente se encontrou Pra hoje Mudou alguma coisa De sua vida? Mudou Apareceu mais boletos Pra pagar agora É mentira Então bora subir pra cantar Que tem que pagar ele Bora Ela cismou com contato Nem mais tarde Nem mais tarde Tá cansado já Com certeza Mas tem Ruim é quem não tem Verdade Eu tô atrás de minha mulher Não achei ela e agora E cadê ela? Ai Ai Não sei, porra Ah, não tem ainda Não? Não, eu tenho Só não sei onde tá Eita caralho Rapaz Esse não é prefeito não Pai Obrigado prefeito Obrigado pai Alex Obrigado Meu prefeito Alex Freitas Choveu aí É meu prefeito Mandando chuva pro mato Crescer Puxa e saco Mas não pode Juro não rapaz Eita Já em clima de carnaval Né Com certeza E daqui a pouco Quando o trio começar a caminhar Nós corra atrás Corre atrás Descer na avenida Não tem quem segure Nós mais não Ai que casal lindinho Né Eu gostei Vocês são de onde? Daqui mesmo Tá em casa Quem bebe mais dos dois? Eu Ai isso é legal Ai você fica tomando conta dele Puxado pra não perder o caneco Ixi Vai ele Eita que agora eu tô com a turma boa Minha gente Nosso ofendrião Nosso prefeito Alex Recebendo aqui a visita dos amigos Inclusive nosso amigo prefeito lá de Cardeal Nossa primeira dama aqui do lado Alex É hora da gente fazer um resumo De tudo que foi Essa festa tradicional Que é a festa Da padroeira aqui da Cajutiba Nossa Senhora das Candeias Só agradecer a Deus Pelo brilhante serviço prestado Pela prefeitura Pelo nosso governador Jerônimo Pelo deputado estadual Vitor Bonfim Pelo deputado de Coronel Por toda a polícia militar Por toda a equipe de convidados De transmissão Dos meios de comunicação Como tá aqui Esse grande site De Bahia De Sergipe De todo o Nordeste E isso aqui é que nos traz a felicidade De ver a multidão Aqui no nosso município Vinda dos municípios vizinhos Aqui do litoral norte Do Agreste Baiano De Sergipe Do estado da Bahia E a felicidade De ter aqui um amigo prefeito De Cardeal da Silva Branco Salles Agradecer A todos os foliões Que saíram de suas casas E acreditaram No trabalho da gestão Do prefeito Alex Freitas Que de fato Vem se preocupado Em fazer Pela coletividade Pelo bem-estar do ser humano Buscando a felicidade A diversão E vamos curtir É muita festa É muita alegria É gestão Alex Freitas Aí por trás De todo o grande prefeito Tem uma primeira dama Que apoia Que incentiva Que tá junto Né primeira dama Sim sempre Tem que tá junto Ali do lado do marinado Tá no meio da galera Sim Aí do jeito que o povo gosta Agora olha Você entende bem Os desafios Que é realizar Um evento como esse Vendo Uma mega festa Como essa Realizada pela administração Aqui do nosso prefeito Alex Qual a avaliação do senhor Que vem do município Aqui pertinho Eu sempre digo Que Alex É uma referência Para nós prefeitos Principalmente Que tá iniciando Alex é um exemplo De gestão pública Hoje Alex Não tá comemorando Simplesmente uma festa Tá comemorando Sete anos de gestão Que vem transformando Essa cidade E sendo exemplo Para o nosso litoral norte A greste baiano Eu venho aqui Não só trazer o abraço Do prefeito Branco Salles Especial Mas de todos os prefeitos Do litoral norte A greste baiano E também do nosso governador Que queria estar aqui Mas por motivos Maiores e força maior Não está Mas tenha certeza Esse homem aí É um prefeito E é exemplo Para todo o norte Nosso território Então fico feliz De estar representando Todos aqui nesse momento Não é um prefeito Não é um pai Tamo junto Só agradecer Quero ter muito filho Para criar É um pai Não é não Mentir não Não mentir não Eu tô aqui Como vereador Do Cádio da Silva Representando a Câmara Do Vereador Como vice-presidente Meu presidente também Geraldo Marques Que representa a nossa Câmara Juntamente com o nosso prefeito Branco Salles Que vem dando um show Né meu prefeito Estourado Eu costumo dizer Eu sou o babão do prefeito Eu sou do meu aqui Viva Cajutiba Minha gente Eu sou com ele Minha gente Mais uma vez Aqui no Caratá Tava com saudade De tu Quanto tempo Viu meu amigo Saudade Graças a Deus Pode te ver Energia boa Você tem energia boa Hoje em Cajutiba Uma pegada diferente Você vai puxar um trio É uma amostra grátis Do trio do Piseiro Não Eu vou tocar Só essa apaixonada Que delícia Que delícia o verão Não A gente vai fazer um pouquinho De tudo Porque a Cajutiba Merece A Bahia é diferente Então a gente tem que respeitar O momento Eu não sei tocar carnaval Gente Me perdoe Mas eu vou dar o melhor de mim Para tentar fazer o melhor Vamos falar em Cajutiba Obrigado por me trazer de volta Beleza Agora vamos lá Para o trio do Piseiro Então Vai ser uma mistura De uma galera massa Essa galera da Tapajós Da Top Eventos Mas hoje você vai dar uma amostra Nem que sejam as duas Três Sim, sim Hoje tem Hoje tem Um pedacinho do trio do Piseiro Queria desde já agradecer A sua fona vai fazer axé? Vai fazer tudo Agradecer desde já Meu amigo João e Vito Que estão comigo Nesse projeto E eu tive a oportunidade De fazer parte Um compromisso muito grande A gente vai puxar Circuito Barrondina Em Salvador Vamos fazer Porto Seguro Fazer São Paulo Então o compromisso é muito grande E eu estou muito feliz Responsabilidade grande Nervoso Mas vai dar certo Com fé em Deus Eu já lhe encontrei Em muitos momentos da sua vida Onde você disse que Não chegou nem até Passar pela sua cabeça Momentos como aquele O trio agora É mais um dos momentos Que você já imaginou isso? É Deus né Deus dá a quem merece Mas o mais importante É quem sabe receber Então a gente tem que Todo dia agradecer E saber que a missão é grande Mas não pode falhar É isso aí Alô motor Puxa o trio O Tarsito chegou Meu filho Tchau Eu estou com Grazi Minha gente Ela está corrida Mas ela vai me dar um alô E ela vai fazer a avaliação dela Dessa edição do evento 2024 Que ano Que festa Grazi Mais uma entrega Graças a Deus Só tenho a agradecer A toda a equipe A equipe de administração Saúde Infraestrutura Gabinete A todo mundo Que se envolveu E deu entrega A esse evento grandioso Onde teve vários artistas Que passaram pela cidade Artistas municipais E assim A gente tem que agradecer A cada um que veio Participar com a gente Que abrilhantou A nossa festa E Que seja Que termine tudo em paz É Agradecer a vocês Que mais uma vez Está aqui com a gente Né Vivendo esse dia Com a gente Pela primeira vez Vivendo e amando Né Só tenho a agradecer a vocês E assim Vamos brincar Vamos ser felizes Que Deus nos abençoe Que Nossa Senhora Seu Deus nos ilumine Amém Aqui minha gente Aqui é o essencial invisível Que faz acontecer E a galera não vê Só vê a festa E curte a festa É o essencial invisível Tamo junto Bora pra avenida Com o canal Agora Minha gente Que se puxar trio Ele entende Fio Bora com tudo Quebrando Eu estava com saudade De você Você é massa Eu estava com saudade De tu e tu deu Deu o que? Eu estava com saudade Deu Estava com saudade De você Essa energia maravilhosa Sempre aí cobrindo Cois eventos É isso aí E eu vou Você falou Que moral História pra puxar Mais um trio Fazer a agonia A alegria da galera Esse dedo Puxar trio Ele entende E ó Que legal Ele encontra hoje A gente está praticamente Iniciando o carnaval Aqui já é um preparo Já é um esquenta Ou já é no ritmo De agora pra frente Aqui já é um preparo Já de todo aquele Repertório de carnaval A gente chega No pré carnaval Já vem metendo na pista As músicas novas A energia da galera Já vai pegando Pra chegar no carnaval Com toda aquela força Maravilhoso De mais estar aqui hoje Muito feliz E com certeza Que é uma super preparação Pro carnaval Esse pré carnaval É maravilhoso Aí Então se ele está preparado Bora pra avenida Que eu não posso Sufocar o artista Nós queremos ele No drill Porra bola Que é o Canária na área A torcida do Camedo Chega você pra cima Vai vai E vai Prometer 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 É o Canária É sim É sim O Canária tem a senha Você também tem? Eu tenho a senha Demais Será? Será? Eu vou falar aqui a senha No meu ouvido Não E aí? Aqui é a vibe Aqui é o carnaval Salvador Eu tenho chão de harmonia E eu estou quebrando Que desmantelos da festa É sim É bom, tá bom Tudo bem Coicinho? Oi? Você está bem? Estou bem Graças a Deus Então se eu estou bem Você também Está todo mundo bem Graças a Deus Em nome de Jesus Amém Meu Deus Não acredito Não, não Não é essa história De fiel africante Se eu sou fiel africante Imagine eu sendo fiel Ao meu namorado Marido, marido E cadê o ficante? Não tem Fiel a mim mesma Fiel a mim mesma Eu sou minha africante I love you Eu me embaço Eu me love Adoro bebê É a cajutiba Está acabando Eu sou praieiro Eu também sou praieiro Eu sou praieiro Eu sou riozeiro Eu sou tudo Eu também sou riacho Eu sou riachinho Riachinho Está acabando Que pena, né? E agora? Tem muito para se divertir ainda Tem um canalha E depois tem um canalha É, olha o canalha chegando ali E aí depois que acaba O que é que fica? Só saudade, né? Depois de três dias de festa Como foi essa festa aqui De a cajutiba Quais são as lembranças Que ficam na memória Primeiro que é a festa Mais esperada Da nossa região E por ser a festa Mais esperada Quando acaba A gente fica com saudade, né? Verdade E é isso aí, gente Mais um vídeo aqui No nosso canal De a cajutiba Turma, boa de a cajutiba Beijão pra vocês Obrigado pela recepção De sempre Festa de Nossa Senhora Das Canehas Pra semana Tem mais por hoje Tchau, obrigado Sistema VIP Se você é VIP Seu lugar é aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau